É a volta de apresentação, aquecimento, os pilotos devem formatar o grid naquele ponto-circuito para que o diretor de prova possa autorizar a largada. Se não houver um correto alinhamento, o diretor de prova aborda a largada. Jacórdio, pano, quadriculado, verde e amarelo, blu marônio. Essa é a primeira bateria, este sábado na unha. A treinagem do primeiro contorno, que dá início a mioleira do circuito, depois o segundo. O grupo parte agora em direção à treinagem na curva da Jac, ponto, que exige treinagem e contorno, de baixa de esquerda. Agora no Aiui, no meio da retroposta, o S do Aiui, finaliza os painéis, hein? Vai completar a primeira volta dessa bateria. A terceira, a primeira time do Ioram pressionista, o que deriva a fiscalização na curva da Jac, doraelze, mistura. Ochargedo綁ando na frente dela após a largada, o deterioramento. O carcetino do Jordan выш, queria ven Надо Corporal, que riesome a que desceu a primeira bateria. A segunda bateria, portanto, esse resultado do Iorcon é fundamental. A terceira colocação é o Guilherme Reino, eles andam muito próximos ainda, finalizando dentro dos painéis do QS de asfalto, o Guilherme consegue abrir um espacinho, e a destino é a primeira colocação do Iorcon. A primeira colocação é a colocação do Iorcon. A terceira colocação é o campeão do Iorcon, o Iorcon, o Iorcon, o Iorcon, o Iorcon, o Iorcon. 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 Agora, no visual, naquele ponto, acho que já tem mais de dois testes, a diferença da vantagem do Jonathan Lee sobre o Iota. E ainda é percebido muito do certo pelo Guilherme Hayden. O guardião Augusto Rivas já atuou a nossa vitória, assim como o Kaká Magno, que faz a vantagem. E a pressão que ela segue na colocação do Guilherme Hayden, pra cima de Mochabaka. Então o Gabriel dispara na frente dela. Boa, Marga. Boa, Marga. Sabra, da direita, semelhador, de esquerda e parte, onde você optou na geografia, o Jack Perry. O líder vai embora, Jonathan Lee. Eu quis saber de gondritis. O que é isso? O que é isso? O Jonathan Pochampaka certamente está abenço a competição e deve estar com esse título. O Jonathan Pochampaka começou a competição com uma excelente vitória ontem durante o Jonathan Pochampaka, mas infelizmente depois uma quebra e agora uma pancada do Jonathan Pochampaka. O Jonathan Pochampaka acabou tirando o piloto. O que é isso? O Jonathan Pochampaka acabou tirando o piloto. O Jonathan Pochampaka. O Jonathan Pochampaka, o Jonathan Pochampaka foi o piloto. O Jonathan Pochampaka. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.